Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. Eu sou a Amanda Loren, artesã, professora de costura criativa e hoje estou aqui para dar uma dica muito simples e linda de bonita para você. Essa semana uma amiga, seguidora e aluna aqui do nosso canal, ela me pediu para ensinar a fazer o aplique desse coraçãozinho à mão, sem aparecer os pontilhadinhos, sabe? Aparecendo somente a costura atrás e essa técnica é simples de se fazer, porém é importante que a gente passe também os métodos simples, né? Porque às vezes para você pode ser algo muito tranquilo de fazer e para outras pessoas significa algo mais difícil, né? Mais trabalhoso. Então, estou aqui para ensinar tanto simples quanto aquela técnica mais avançada. Essa técnica de aplicação de tecido sobre um jeans fica muito lindo, especialmente quando o tecido é xadrez. Então, o que eu fiz? Eu risquei o coraçãozinho na medida que eu preciso, na medida que eu quero o meu coração e fiz um corte a volta toda dele com um centímetro maior. Só que nesse corte é importante que você faça essa fenda aqui, olha, nesse encontro aqui das duas partes do coração, você vem com a tesoura e corta reto assim, ó, fazendo essa fenda para que a gente consiga, então, fazer a aplicação com pontinhos escondidos, pontinhos invisíveis. E dessa forma nós teremos tanto uma frente de carteira quanto uma frente de necessaire e também a ideia é que você pode unir os quadradinhos depois com vários corações xadrez e formar uma bolsa um pouco maior. Então, feito o corte dessa fenda, nós vamos pegar o material que a gente quer, aplicar esse coração. Eu vou dobrar aqui ao meio, que eu vou fazer uma bolsinha, né? Então, eu já tenho a ideia aqui de onde eu quero o meu coração. Vinquei o meio, vou colocar assim, ó, meio com meio, dá para centralizar certinho, né? Por conta do biquinho do coração e aqui do centro, né? E aí, eu coloco um alfinete. Certo? Aí, eu vou pegar uma agulha de costura à mão, vou pegar uma linha da cor do tecido, vamos passar a linha pela agulha uma vez só, não vamos costurar com agulha dupla e vamos fazer um nozinho aqui na ponta. Feito esse nozinho, olha, agulha é a linha única, tá bom? Então, eu vou começar aqui da parte de baixo. Eu já vou começar dobrando esse meu coraçãozinho, aqui, ó, já exatamente sobre a minha marcação. O risquinho que eu fiz do coração, do tamanho desejado. Então, eu venho aqui, do lado avesso do tecido, para o lado direito do jeans. E vamos começar pelo biquinho do coração. Eu vou dar um zoom para que você possa acompanhar bem de pertinho, tá bom? Então, eu vou fazer assim, eu pego da pontinha do coração no meu tecido xadrez e vou fazer, vou entrar e vou sair no mesmo tecido xadrez. Lá na frente, ó. Esse espaço aqui é de meio centímetro, aproximadamente, tá? Entrei e saí no tecido xadrez, apenas. Agora, eu puxo aqui um pouquinho. Aonde terminou o meu pontinho do tecido xadrez, eu vou iniciar um ponto lá no tecido jeans. E com a largura de meio centímetro, eu entro e saio no jeans. Certo? Agora, aonde saiu a linha do meu tecido jeans, eu vou entrar no tecido tricoline. Mas, eu tenho que vir aqui, ó, dobrando exatamente sobre a minha marcação. Então, eu entro e saio lá na frente, com a largura de aproximadamente meio centímetro. Olha, eu não tô pegando no jeans, apenas no tricoline. Certo? E assim, nós vamos trabalhando com pontinhos invisíveis, já aplicando o tecido aqui. Aonde eu saí, eu entro no jeans, bem certinho, bem juntinho. A largura é de meio centímetro e saio novamente no jeans. Vejam, o ponto fica invisível, fica um aplique lindo no tecido jeans. Pode ser no jeans matelaçado, pode ser um outro material. E a costurinha, ela vem ficando bem delicada do lado avesso, apenas do lado avesso. Vejam aqui, que tá mais adiantadinho. Olha isso aqui, pessoal, era uma perna de calça jeans, tá bom? Que eu cortei, e vou fazer uma bolsinha. E aqui, você observa o pontilhadinho, ele vai se formando o coração, sem aparecer nenhum pontinho aqui. Tá bom? Quando chegar aqui, olha, nesse ponto do coraçãozinho, onde nós fizemos a fenda, eu vou explicar pra vocês. Por que que fizemos a fenda? Para que a dobra fique bem certinha aqui, olha. Então, eu venho dobrando. E o mesmo princípio da costura máquina, nós utilizamos aqui também. Quando nós vamos trabalhar com cantinhos, a largura do ponto a gente diminui, certo? Não é assim? Quanto menorzinha a largura do ponto, mais bonito fica o meu trabalho de cantinhos, de arredondado, então. Aqui também, o princípio é o mesmo. Vou pegar minha agulha, ó. Eu inicio aqui, então. No tecido tricoline. E agora, ao invés de dar uma largura de meio centímetro, eu dou uma largurinha menor, tá bom? Porque eu estou nos cantinhos. Tá? E aí, sempre dando aquela puxadinha, ó. O segredo é já vir dando a puxadinha. Porque essa puxadinha faz com que meus pontinhos desapareçam aqui do lado direito. Eles ficam escondidos dentro do tecido e aparecem apenas no avesso. Então, aqui, olha, na fenda, dá aquela vincadinha, ó. Aquela dobradinha pra dentro. Tá? E vamos lá. E vejam, uma lateral todinha do coração já aplicada. Estamos chegando aqui no finalzinho, olha. Aqui nesse biquinho, fica assim, certo? Tem bastante tecido aqui. Aí, eu venho, olha. Vou colocar esse tecido lá pra dentro. Formando aquele biquinho do coração bonitinho. Seguindo a marcação de giz, né? De lápis, que eu já fiz. E continuo até fazer o arremate ali no biquinho. Chegando aqui, dá aquela puxadinha na linha. Toma cuidado pra não arrebentar a linha, tá bom? Então, vamos fazer já um arremate aqui, pegando o tecido tricoline. E, ó, dando uma laçadinha apenas. Apenas uma laçadinha. Vamos colocar essa agulha lá pra trás, o tecido jeans. Trazer a linha pra trás. Olha que lindo que fica essa aplicação de coração. Vou dar um arremate aqui na parte de trás. Corto a linha. E temos aqui um pet aplique, sem utilizar máquina de costura, sem utilizar cola. Apenas linha, agulha e um alfinete. Você gostou? Dessa forma, você pode aplicar vários coraçõezinhos. Com essa técnica, você pode aplicar tecido de chita, que fica lindo também. Nessa época de junho, julho, festa junina. Imagine quantas ideias que você pode pôr em prática aí, tá bom? Já faz o seu aplique e eu espero por você na semana que vem, onde faremos a nossa bolsinha com zíper simples, nível iniciante, tá bom? Eu espero também que você deixe seu like. Comenta aqui embaixo se gostou dessa dica. E se quiser conhecer o meu curso para iniciantes na costura criativa, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo e dá uma espiadinha lá, tá bom? Um beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima. Tchau!